Na figura, está representada parte do gráfico da função definida por f de x igual a log de ax mais 2 menos 1, com a diferente de zero e o ponto a1 menos 1 pertencente ao gráfico. O valor de a é, gente, é só você substituir. Você tem essa função aqui, ó, f de x igual a log de ax mais 2 menos 1, tudo bem? Você vai substituir esse ponto, onde x é 1 e y é menos 1. Então, vai ficar log de a vezes 1 mais 2 menos 1 igual a menos 1, né? Por que igual a menos 1? Onde tem x eu boto 1, onde tem y eu boto menos 1. Menos 1 aqui com menos 1 vai dar zero, porque vai para lá diminuindo. Então, eu fico com log de a mais 2 igual a zero. E agora eu faço o quê? Eleva, iguala, resolvendo log, normal, né? Isso daqui vai ficar a mais 2 igual a 10 elevado a zero. Por que? Todo log que não tem ninguém aqui, a base é 10, tá? 10 elevado a zero dá 1. a mais 2 igual a 1. Trazendo para cá, a vai ser 1 menos 2. Logo, a vale menos 1 também. Show de bola, né? Então, a vale quanto? Menos 1, né? Menos 1. Daí, o gabarito é a letra C. Marco.